E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trajo pra vocês mais um vídeo aqui de Ben 10, dessa vez com um tema que eu acho que é bem raro aqui no YouTube. Acho que eu vou ser o primeiro YouTuber BR a falar sobre esse tema, que é se o Ben é imortal. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom galera, quem assistiu aí o último episódio de Ben 10 no universo sabe que o Ben falou que o Omnitrix tem um modo de defesa que impede que o Ben morra. Ele transforma o Ben no alien certo na hora certa, né? Mas será que isso torna o Ben um ser imortal? Bom, a gente vai discutir isso no vídeo de hoje, né? Mas vamos primeiramente analisar as mortes do Ben, né? Porque sim, o Ben já teve duas mortes, né? Na franquia Ben 10. A segunda, eu acho que não tinha muito o que o Omnitrix salvar não. Por causa que foi no episódio do Intel e não havia mais ninguém, né? Que o Vilgatis ligou lá a bomba no relógio com a Ana Sapien, né? Pra matar todos os Bens do Multiverse Menos. O Ben sem o Omnitrix, né? Porque aquela bomba já tava programada pra destruir os Bens mesmo. Então, eu acho que não tinha o que o Omnitrix interferir naquela lei, né? Até porque o Ben Prime deu o relógio dele pro Ben normal, né? Então, ficou tudo nas mãos dele. Ou melhor, no pulso, né? Mas, enfim. A primeira morte, né? Foi no episódio do Inimigo da Minha Anemiga, né? Em que a Encantriz, ela faz um trato com o Diago, né? Ela ia dar várias almas lá de Ledger Domain para o Diago, né? Usando uma máquina sugadora de almas. Uma máquina mágica, né? E ao dar essas almas pro Diago, ele ia ressuscitar o pai da Encantriz. Então, uma dessas almas aí, né? Foi o Ben, né? Que tentou deter a máquina na forma de cromático. Mas, como era muita energia pro cromático absorver, ele não aguentou. Aí, acabou sendo pulverizado. Virou pó. Então, o Homem-Trix converteu ele na forma de Ben. E ele morreu, né? Ele foi sugado a alma dele. Mas, vamos parar pra analisar. Primeiramente, o cromático morreu, né? Sendo pulverizado pela máquina. Daí, depois, ele foi revertido a forma de Ben. E o Ben tava vivo quando ele voltou à forma humana. Ou seja, que ele até resmunga de dor. Aí, depois, cai, né? E a alma dele é sugada pela máquina. Ou seja, o Ben tinha sobrevido na forma humana, né? Porque é estranho, né? Já que a gente vê, pegando uma estrela cadente, que se o Ben, na forma de alien, tiver seu corpo machucado, né? Quando ele estiver na forma humana, ele também vai ter seu corpo machucado, né? Vai ser mantido isso. Mas, nesse episódio, não. Tipo, o cromático foi pulverizado, virou pó. Era pra quando ele voltar na forma humana. Ele ainda tá na forma de pó, entendeu? Mas, não. O Omnitrix restaurou o corpo dele pra forma humana, né? E ele ficou vivo. Ele só morreu porque a máquina sugou a alma do Ben, entendeu? Porque a máquina, como ela era uma coisa mágica, né? E o Omnitrix, essência pura, ele não poderia interferir, entendeu? Então, o Ben teve sua alma sugada de todo jeito. Aí, não teve como impedir. Mas, ele ainda tinha sobrevido à morte do cromático, né? Então, o Omnitrix, ou o Super Omnitrix, vamos dizer assim, né? Salvou o Ben, né? Mas, assim, a gente não pode considerar muito isso, não, né? Esse fato, né? Que o Super Omnitrix não poderia ter salvado o Ben da máquina, né? Por causa que o Super Omnitrix é meio bugado, né? Tipo, desde que o Kevin hackeou o Omnitrix lá em Alien Force, ele tá cheio de bug, né? Esses bugs são mantidos no Super Omnitrix. Eu posso até fazer um vídeo aí, né? Só dos bugs, né? Dos melhores bugs aí do Super Omnitrix, né? Se vocês quiserem, eu vou deixar aí no card, né? Se vocês querem esse vídeo sim ou não, né? E vocês podem comentar nos comentários também, se vocês querem. Mas, enfim, agora que a gente já analisou as mortes do Ben, a gente pode analisar as quase mortes do Ben, né? Que é quando o Omnitrix salvou a vida dele, né? Assim, mas no Omnitrix clássico, né? A gente não pode meio que considerar que ele já tinha a sua função. Por causa que o Asimuth, ele criou o Omnitrix como um aparelho de paz intergalácta, né? Promover a paz intergalácta entre as espécies. Então, como é que ele coloca esse modo, né? De defesa, sendo que o Omnitrix não era um aparelho pra combate, até o Ben tornar ele assim, né? Mas, mesmo assim, o Omnitrix demonstrou que tem um certo modo de defesa, né? Semelhante. Só não no episódio de segredos, né? Em que a gente vê que o Ben tava se transformando em Alien aleatoriamente pra votar contra o Vilgax. Muita gente pensa que ele tava se transformando no Alien certo na hora certa pra se defender do Vilgax. Mas não, ali era só sorte, né? E era só no modo aleatório. Mas o que realmente aconteceu isso foi no episódio de luta de revanche. Em que o Omnitrix tinha acabado de se descarregar. Mas o Kevin chegou lá pronto pra matar o Ben. Aí o Omnitrix se recarregou instantaneamente. E o Ben se transformou numa bala de canhão, né? E depois, em ataque do Fantasmático, né? Quando o Omnitrix tava descarregado, os Esquerres ia possuir o corpo do Ben na forma humana mesmo. O Omnitrix se recarregou instantaneamente. E o Ben se transformou numa cinzenta para conseguir sobreviver. Ou seja, nas duas ocasiões, o Omnitrix se recarregou pro Ben se salvar, né? Assim, não transformou o Ben imediatamente no Alien certo, né? Mas pelo menos o Ben fez proveito, né? Que o Omnitrix se recarregou instantaneamente, né? Então foi meio que um modo de defesa. Mas esse modo só pode ter sido ativado pelo Azimuth. Depois dos acontecimentos aí do Segredo do Omnitrix, né? Que o Azimuth já sabia, né? Que o Omnitrix agora era um aparelho pra combate, né? Então, talvez em Alien Force, o Omnitrix recalibrado já tenha esse modo, né? Tanto que a gente vê aí no episódio A Vingança de Vilgax Part 2, em que o Ben é morto pelo Vilgax na forma de cromático. Mas aí o Omnitrix, ele restaurou, né? Ele deu vida, né? Ele ressuscitou o Ben na forma de diamante, né? E o legal é que ele aproveitou da situação, né? Pra adaptar o corpo do diamante a um corpo meio que cromatizado, né? Por isso que ele deu aquele traje pro diamante, né? Porque ele aproveitou dos restos mortais do cromático, né? Pra fundir tudo com o DNA do diamante, né? Assim formando o melhor diamante de todos. Mas galera, isso aí é uma coisa do Omnitrix. Eu sei o que ele fez pra dar vida ao Ben. Não que um Cristal Sapien normal, né? A espécie do cromático lá. Quando eles morrem, eles viram um Petro Sapien. Não, aquilo ali foi só o Corredondo do Intricks mesmo pra salvar a vida do Ben. E outra situação, ainda em Alien Force que eu demonstrei isso, é no episódio O Segredo do Cromático, né? Ainda envolvendo o cromático, né? Em que o Tetrax destruiu o corpo do diamante. Mas quando o Kevin vai transformar o Ben de volta ao normal, né? Na forma humana. Tipo, o corpo do Ben não tá destruído, tá? O Omnitrix restaurou o corpo do Ben, né? Porque como eu disse, se acontece uma coisa com o Ben na forma alienígena, é pra ele tá do mesmo jeito na forma de alien. Mas como essa situação ia matar o Ben, o Omnitrix acabou restaurando. Em Supremacia tem a situação que eu falei, né? Do Ben... Que era pro Ben ter sido pulverizado por causa da morte do cromático. Mas o Omnitrix restaurou o corpo dele. E a alma dele foi sugada. Ele morreu do todo jeito. Mas o Super Omnitrix fez o que podia, né? E em um universo, a gente vê aí no episódio A Deus e Obrigado pelo Solvese, em que o Ben se transformou no Alien na hora certa, né? Que foi o Alien-X, em que ele foi o único sobrevivente da destruição do Onnic Larg, e ainda recriou o universo, né? Uma coisa muito legal. E pra confirmar aí que o Ben tem esse modo, temos aí um novo amanhecer, em que o Ben tinha se transformado no cromático, né? Pra tentar pegar o Onnic Larg, né? Porém, o Omnitrix acabou se descarregando, né? E o Ben voltou à sua forma humana. Daí ele explodiu o Big Bang, mas o Ben ainda que sobreveu graças ao Omnitrix, que transformou ele mais ou menos no Alien certo, na hora certa, que foi o Feedback. Isso mostra que o Feedback é um Alien melhor do que o Cromático, né? Porque a gente podia pensar, ah, como o Cromático também pode absorver energia, o Omnitrix poderia ter transformado ele no Cromático de novo, né? Mas vai que o Cromático se quebrava todo de novo, né? Então o Feedback, né? Que o que a gente sabe mais, ele tem um traje de contenção. Então ele conseguiu sobreviver aí, né? E o Omnitrix até ficou transformando o Ben em vários Aliens, né? Pra ver se tem um Aliens melhor aí pra ajudar o Ben a sobreviver. Tanto que rolou até Alien X, mas foi só pra poder ajudar o Ben a sobreviver ali na absorção da energia do Big Bang. Mas no final ele deixou ele no Feedback mesmo. E deu bom, né? Que ele até matou o Maltrunt, né? Bom, então é isso, galera. A gente pode dizer que sim, o Ben é imortal, né? Porque sempre que o Ben estiver prestado a morrer, o Omnitrix vai salvar a vida dele. Ele tem sim esse modo. Mesmo que o Ben se transforma num Alien errado, né? O Alien que ele não escolheu é sempre o Alien certo, né? Talvez só não quando o Omnitrix tá em modo aleatório, né? Mas, enfim, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse tema que foi bem interessante de fazer. Espero que vocês tenham gostado, gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal se não for inscrito, compartilhem esse vídeo com seus amigos, as notificações favoritas e ative o sininho aí embaixo pra receber as novas notificações. Então é isso, galera. Falou e tchau!